E aí salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de emulador para PC fraco embora meu PC não seja fraco mas esse simulador vai servir para você que tem PC fraco glória a Deus tá você tem um PC intermediário recomendo seus utilizar o MSI ou até mesmo Bluestacks mesmo mas esse vídeo é focado para quem tem PC fraco dito isso galera vamos lá primeira coisa você vai aí nos aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado vai ter o link para você vir aqui no isso para você baixar aqui direto no Mediafire o Smart Gaga 2023 baima a ponta beleza ele o tamanho do arquivo é 853 Mega porque porque não é só o emulador tá é um emulador de versão portátil tá já vou colocar aqui na área de trabalho é um emulador de versão portátil que dentro dessa pasta ainda tem os arquivos para você tá melhorando ele e também tem o APK do Free Fire vale até a próxima atualização tô gravando esse vídeo dia 24 de outubro de 2023 tá trazendo aí esse APK que já tá otimizado para rodar o Free Fire não tem risco de banco que eu já testei tô utilizando ele inclusive na minha conta principal tá esse APK que já tá muito top Beleza então já tô baixando ele aqui como eu disse ele 853 megas tá então vou tá dando um corte aqui e já volta assim que eu terminar de baixar ele aqui para gente continuar o vídeo Beleza você já deixa aquele likezão para fortalecer e bora que bora aqui para configurar que já vamos tá baixando ele já vamos extrair aqui o esse arquivo tá é necessário que você tem um enrar né para você poder extrair então eu vou extrair para aqui vou mandar aqui mesmo na área de trabalho vai pedir uma senha galera essa senha tá esse aqui é para quem assistir o vídeo todo assim eu vou mostrar aqui para vocês é uma Pontes 2023 Beleza essa é a senha não vou deixar escrita sempre porque você tem que assistir o vídeo mano eu tô te ajudando você tem um emulador aí para você jogar no seu PCzinho fraco né então nada mais do que você me ajudar aí aqui assistindo o vídeo todo e deixando o like Beleza pronto já baixamos ele tá aqui vou fechar tudo aqui tá aqui a pastinha essa que a pasta Smart Gaga 2023 tá tem essa pasta aqui Project Titan essa aqui é a pasta do emulador Beleza então o que que você vai fazer você vai simplesmente só copiar essa pasta aqui ó copia ou recorta né o que você achar melhor coloca aí no lugar onde você queira que ele funcione eu vou colocar aqui no disco C tá dentro de arquivos e programas aqui para ficar mais fácil para mim tá então aqui vai ficar mais uma coisa mais padrão né digamos assim dentro de arquivos e programas você pode colocar onde você quiser coloquei aqui agora vou clicar duas vezes vou vir aqui em engine tá engine vou procurar aqui embaixo aqui ó Project Titan tá aplicativo Project Titan com esse simbolozinho ali ó tá vendo aqui ó você vai rodar aqui embaixo aqui o Project Titan com simbolozinho tá esse aqui é o APK o aplicativo tá tem que tá aqui aplicativo aí você vai clicar com o botão direito vai vir aqui se o senhor não tiver as opções que eu aqui no caso eu tô usando Windows 11 só você clicar aqui em mais opções aí vai aparecer assim aí você vai vir aqui enviar para área de trabalho criar atalho pronto tá ali o atalho dele beleza vamos fechar aqui essa pasta e aqui já criou atalho Zinho aqui e agora você vai só clicar em abrir ele vai abrir nessa resolução padrão aqui e aqui a gente vai tá mexendo antes de instalar o Free Fire Beleza antes de instalar o Free Fire que que você vai fazer agora você vai vir aqui ó opções aqui nesses três pontinhos aqui de cima vai vir aqui em definições avançado e aqui nós vamos colocar a resolução tá personalizada tá bom vai colocar a resolução personalizada aqui se seu PC tiver 4 GB de memória RAM você tem que colocar essa resolução que eu vou colocar aqui se não você coloca a resolução aí 1280 por 720 beleza então eu vou colocar aqui a a resolução 1280 tá por 720 que é a menor resolução ou você pode vir direto aqui ó e marcar aqui tá mas eu vou colocar aqui personalizada 1280 720 ADP você pode deixar 240 tá CPU aqui na CPU cara vai ser de acordo com o núcleo que tem no seu PC como que a mapas como é que eu vejo isso você tiver utilizando Windows 10 ou Windows 11 você vai no seu teclado e aperta Ctrl Shift e o ESC tudo junto aperta primeiro ctrl depois o shift depois o ESC vai vir para isso aqui gerenciador de tarefas ou você clica aqui no iniciar e escreve gerenciador de tarefas tá vai aparecer assim aí você vai abrir esse aqui beleza abriu aqui você vai vir aqui em desempenho e aqui você vai ver quantos núcleos e quantos processadores tem no seu no seu processador vem aqui desempenho aqui tem ó núcleos e processadores tá então vamos supor que aqui fosse dois barra quatro tá então dois núcleos e quatro processadores e que você vai fazer você vai voltar aqui vai ver aqui na CPU e vai colocar dois beleza mínimo dois tá se o seu processador for bom você coloca quatro se for mais ou menos coloca dois RAM você vai colocar metade do que você tem ou talvez até um pouquinho mais vamos supor que você só tem a quatro giga então coloca dois aqui aqui beleza vou colocar dois barra dois é DirectX se você não tiver placa de vídeo você deixa DirectX se você tiver placa de vídeo você vai colocar OpenGL tá vou deixar DirectX também gráficos independentes e desmarca isso aqui tá para não pesar muito e aqui é seu microfone seu alto-falante e o seu microfone tá para você poder jogar aí tá feito isso aqui agora lembrando a resolução aqui tá vou salvar agora tá eu vou ver e ele vai reiniciar pronto reiniciando ele vai reiniciar já no tamanho aqui tá reiniciando nesse tamanho aqui mas é porque eu coloquei aquela 1280 né mas eu vou até eu acho que tá muito grande vou até diminuir aqui vou colocar essa aqui que é mais pequenininha vai ficar melhor vai até rodar melhor a uns pouco meu PC fosse fraco então vou colocar nessa resolução beleza feito isso aqui já tá quase pronto agora vamos instalar o APK tá você vai vir aqui nesse simbolozinho aqui onde tem aqui o APK vai clicar aqui vai lá na pasta onde você baixou tá o o emulador no caso aqui tá na área de trabalho a minha né é a área de trabalho que foi aqui afora martgaga e vou vir aqui no Free Fire tá abrir dentro ainda dessa pasta aqui enquanto ele tá instalando apareceu aqui instalando dentro da pasta lá do emulador a gente tem aqui o tamanho das resoluções que eu nem falei tá se o seu PC for bem fraco você coloca essa resolução aqui tá se for um pouquinho mais forte você coloca isso aqui aqui tá se for digamos que tiver 2gb tenta essa aqui se tiver 4gb você vai nessa aqui e vai dar bom também vai rodar 60fps de bolizinho tá então vou aqui ó terminou de instalar lá ó já apareceu aqui a mensagem smart guy foi atualizado aí agora você só vai clicar aqui nesse pontinho aqui debaixo e vai vir aqui ó Free Fire beleza e aí ele vai abrir já aqui tá vai aparecer aqui para você dar um ok ok também vamos esperar que vai aparecer aqui negócio da ok da do microfone do fone tá então só esperar a esperar que ele vai baixar aqui uma atualizaçãozinha pequena do Free Fire né ele vai vir todo o inglês tá depois você vai ter que mudar para português concentrar vou clicar aqui em guest o guest aqui vão entrar aqui nessa barrinha aqui do lado nós temos aqui o volume né para você baixar e aumentar aqui o volume tá você baixa com o momento por aqui tem esse aqui para você tirar um print capturar tela tem aqui para você você criar uma outra instância tá no caso aqui eu vou abrir um outro emulador vai ser dois emuladores entendeu mas isso aqui já não é bom ele provavelmente seu PC é fraco né por isso que você tá olhando esse vídeo então você não tem necessidade fazer outra instância vou colocar aqui intermediário só para começar rapidinho vamos criar aqui a conta já tá indo aqui embaixo seria as configurações do GPS aqui é para agitar a tela ela dá aquela tremida e aqui as mesmas configurações que a gente vê aqui nesses três pontinhos Beleza quando você cria uma conta no Free Fire emulador de cara ela já entra numa partida para você fazer tipo um tutorial né para você pular e tal pode ver que o gráfico tá até ruim aqui ó os controles tá no modo antigo vamos aqui eu vou colocar aqui no preset aqui pronto aí você volta aqui a vamos aqui na sensibilidade sensibilidade vou deixar padrão aqui vou deixar padrão o som eu já vou baixar aqui a música total e pronto vamos pular aqui para a gente configurar o root Beleza ó fica nas configurações aqui custo rosto e aí você clica aqui nesse tecladozinho que tem aqui do lado configurações de teclado e aqui você vai configurar do seu jeito tá no caso eu eu jogo com o número dois aqui o três aqui a letra E aqui esse T eu deixo aqui embaixo eu tirei esses controle do carro aqui na setinha eu quase não ando de carro né mesmo não sou Zé Carrinho então quase não uso o controle de carro Beleza fecha aqui pronto dois E esse Y tiro daqui também esse G ele vem aqui para o gelo aqui beleza aqui vai ficar no quatro aqui eu não lembro onde que vai meu o que vai no meu quatro mano deixa aqui aqui assim vamos deixar aqui o quatro com então isso aqui é dois três o e o F vem aqui para a primeira primeira coletada tiro esse G daqui o G tá certo ali no gelo o T tá aqui esse V aqui o tiro daqui esse B também tiro daqui que isso aqui são coisas que eu vou clicar normal esse N também eu tiro daqui C espaço botão de mira ok por padrão tá o a tecla para você suspender o mouse é as pazinhas do lado número um mas eu vou colocar aqui o Contro tá aqui ativar o Contro também pronto agora eu vou fechar aqui já tô na partida aqui vou mostrar para vocês agora Contro tá aí aqui ó já vou pegar uma arma então de vez em quando você tem que ficar dando as apertadinhas aqui no Contro pronto para ficar liberando a seta tá assim ó Contro pronto aí ó que eu uso ele né o gráfico tá ruim porque ele entra no modo suave suave né vou só matar um aqui aí eu vou voltar a partir daqui só para falar ó viu como tá top mano e ó que meu PCzinho é mau mesmo hein vamos sair aqui agora vamos dar um sair aqui ó existe o aqui no lobby tá ok e vamos aqui no lobby agora agora a gente tem a configuração aqui do do display né um pouquinho alto FPS tá você colocar o FPS para ficar mais liso porque ele tava só em 30 FPS tá deixe em alto FPS só isso o resto já não precisa porque eu não vou mexer em questão de gráfico ele deixar no gráfico bom porque o PC é fraco né seria vamos supor que o PC fosse fraco aí então por isso que eu não vou mexer ali ó já tá já ó bem mais liso tá E aí vamos começar de novo só para vocês verem agora como vai ficar bem lisinho ali o gráfico a 60 FPS tá beleza aqui ó esse simulador vai tá muito bom mano para quem tem PC fraco eu testei no PC fraco de um amigo meu tá muito top o PC era 2 barra 4 tá dois núcleos e 4 threads era um Intel sem placa de vídeo mano não lembro agora o nome do processador mas ele era sem placa de vídeo vídeo e com 8 GB de RAM só mano e rodou liso eu testei com um com BlueStacks ficava travando testei com um com MSI ficou travando também não dava de rodar e nessa versão aqui mano rodou de boa tá e é isso que eu queria mostrar para vocês tá por isso que eu resolvi trazer aqui opa opa não tá grudando o capa bonito ó vamos ver lá ó quiser jogar a granada morreu ó viu galerinha tá bom mano esse jogo esse simulador aqui tá top velho tá gostosinho para jogar ó e embora vocês botequinhos cara tá bom mano até dois vamos testar com a com a C80 agora opa opa é que eu não tenho costume cara de empurrar o mouse mano tentar a última vez nesse aqui é que eu vou deixar o vídeo com chave de ouro então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí comenta aí se deu bom esse vídeo para você esse simulador tá bom beleza então estou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui